E essa é Mirage Citroën pra você que quer sim comprar seu carro. O Carlinhos tava de férias, tá de volta agora. E essas férias, além de fazer muito bem, eu sei que você ficou pensando o que é que eu vou fazer pra vender muito. Vamos arrebentar novamente, de volta pra arrebentar. Então vamos lá, vamos começar com a S10. Exatamente, essa é uma S10 2.2, cabine dupla, ela é completa, tá? Esse carro, preço especial, 20.600 reais. Agora, pra comprar um semi novo, além de aceitar usar o comparto de pagamento, a partir de quanto por cento de entrada? Olha, 10%. 10% dá, já é queixo. A maioria é 20%, mas aqui 10% dá. 10% eu consigo. Tá bom, agora a gente vai falar do Tempra. Exatamente, é um Tempra SX 2.0, 8 válvulas, também completo, mais roda de liga leve, né? Esse carro, preço especial também, 13.900 reais. Olha só, gente, o preço tá bom, você tá gostando? Pois venha, venha e venha negociar de pertinho. O carro, vamos lá. Pra quem quer um carrinho 1.0, detalhe, com ar-condicionado, Ford K98, com ar-condicionado, hein? Esse quarto. Tem trio elétrico também, olha o preço, 10.900 reais, ninguém tem esse preço, hein? Agora, você tá procurando um Peugeot, um 306, tá aí, olha, o branquinho, esse é o 95, tá completo. 95, é o 306, completo, com ar-condicionado, roda de liga leve, maravilhoso, hein? Novíssimo, 12.000 reais. 12.000 reais, e agora a gente tem o quê? Um tipo, tipo? Tipo, 95, quatro portas, com ar-condicionado também. Detalhe, esse preço, 9.200 reais, no tipo, 95, não acha, hein? Olha, mas você vê, né? Olha, quantos carros ele separou, ele falou, não, hoje eu quero só dar preço, viu? Pra mostrar variedade, pra mostrar quantidade. É isso aí. Aqui, olha, temos agora um Corsa, né? Um Porta GL, 1.4, quatro portas. Preço desse, olha, vou fazer um precinho melhor, eu ia fazer 10.300, nesse carro. Quanto? Vou arredondar pra 10.000 reais. 10.000 reais, mas você sabe que sempre tem negócio, né, gente? Exatamente. Sem dinheiro na mão, vem que tem negócio. Agora a gente vai falar de um Citroën, né? Esse da marca, né, da casa, Citroën Confiança. Um Citroën ZX automático, 98, quatro portas, carro completo, com ar-direção, trio elétrico. Preço desse carro, 17.600 reais. Aí, olha, tá, isso é só exemplo de preço. Muitos carros passamos preço, mas tem muito mais aqui pra você escolher. Assente o seu usado como parte de pagamento, eu tô sabendo que você tem uma outra promoção especial. Uma promoção especialíssima pra linha Citroën. Detalhe, você me dá 50% de entrada, divide o saldo em 10 vezes sem juros. Ou 50% de entrada e o saldo em 24 meses, olha os juros, 0,99. Mas só pra linha Citroën? Só pra linha Citroën. Seminovos, seminovos, tá? Exatamente. Deu 50% de entrada, você tem duas opções pra seminovos Citroën. Ou em 10 vezes sem juros, ou em 24 parcelas com juros de 0,99. É isso aí, de segunda a sábado, das 9h às 20h, domingo das 9h às 18h, o endereço de vocês, qual é? É Alcântara Machado, número 1723. Aqui na Moca, né, conhecida Radial Leste. Exato. 6694-4455 é o telefone, aproveite a promoção e venha pra minha rádio.